ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Incêndio destrói casa flutuante em embarcação na Marina do Davi, zona oeste da capital. Nos rios da Amazônia, piratas ainda assustam e fazem vítimas. Pacientes denunciam falta de equipamentos, leitos e até ambulâncias em hospitais públicos de Manaus. Menino de dois anos é ferido durante fuga de bandidos na Zona Norte. Detento do semiaberto, é preso suspeito de assaltar ônibus e faz rota para o distrito. E no esporte, a superação de paratletas amazonenses para garantir vaga em competições nacionais e nas Olimpíadas. O Jornal em Tempo desta terça-feira está no ar. Muito boa noite para você. Os ataques de piratas nos rios da Amazônia têm deixado passageiros e donos de embarcações cada vez mais assustados aqui na região. Além de combustíveis, os criminosos buscam celulares, motocicletas e dinheiro. Os prejuízos são milionários. Na cabine de comando, o seu Manuel tem tudo o que precisa para navegar nos rios da Amazônia. Mas os equipamentos modernos não ajudam a evitar os ataques de piratas. Em 20 anos de experiência, ele nunca se sentiu tão inseguro. Mais à noite. À noite, atenção total. Ele viu de perto um barco ser assaltado. E a gente passando pelo lado sem poder fazer nada, a não ser avisar as autoridades mais próximas que estava acontecendo um assalto a bordo do navio. Foi preciso contratar segurança armada, o que também fez o seu Ozias depois de ser assaltado no Estreito de Breves, entre Amazonas e Pará. Levaram os objetos, celular, relógio, dinheiro. O que eles foram encontrando, os passageiros que poderiam levar, ele levava. Foram duas horas e meia em poder dos piratas e sem comunicação. Nós navegamos 14 horas sem comunicação. O último contato que a gente tem de comunicação é Breves e depois grupar. Os ataques dos chamados piratas dos rios costumam acontecer na região do Estreito de Breves, no Pará, entre Tefé e Coari, no Amazonas, e no Rio Madeira, em Rondônia, segundo a polícia. Nos porões das embarcações tem de um tudo, boa parte mercadorias que abastecem os municípios do interior. Mas são os objetos de valor, como motocicletas, que atraem os assaltantes. Essa balsa, que vinha para o Amazonas, carregada de mercadorias, foi saqueada este mês em questão de minutos. Levaram muita coisa, muita carga foi levada. Além do furto de materiais do polo industrial de Manaus, combustíveis também são alvo dos criminosos. Eles revendem em garimpos. E a estimativa é de que os prejuízos para quem trabalha com o transporte de diesel e gasolina, somem 100 milhões de reais por ano. Geralmente eles chegam numa lancha potente, geralmente mascarados, às vezes não. Eles amarram a tripulação, ou colocam dentro do furão do rebocador, outro lugar qualquer. Aí depois chega uma balsa, com pessoas que sabem manusear uma bomba para poder tirar o combustível de dentro da nossa balsa. A polícia intensificou as ações no porto da capital. Agora fiscaliza veículos que deixam Manaus. A gente vem, verifica se os dois chassis estão batendo, se a placa está batendo, faz uma verredura justo ao nosso sistema. Uma vez identificando o veículo como produto de roubo ou furto, a gente segura o veículo, contata a delegacia especializada e o proprietário para devolver. O problema é que falta segurança nos trechos mais críticos, por onde barcos e balsas navegam. Se escondem, às vezes, em engarapés, que a gente passa e à noite, principalmente, você foca e não tem vínculo. Saem os barcos. Os botes vêm de surpresa. Se não tivermos segurança, bordo de olho, atento para a esteira do navio, é complicado. O incêndio destruiu uma casa flutuante e uma embarcação na Marina do Davi hoje à tarde. Um curto circuito teria causado fogo. Dava para ver de longe. Logo, uma fumaça preta se espalhou. A galera que tem suas lanchas, seus barcos, seus jet-ski, nesse momento está pegando fogo ali. As chamas destruíram rápido essa casa flutuante. Ela fica a poucos minutos do terminal de passageiros da Marina do Davi, ao lado de outras casas e onde lanchas são guardadas. A suspeita é de que um curto circuito em um aparelho de ar-condicionado tenha causado um incêndio. Mas, segundo o Corpo de Bombeiros, outros fatores contribuíram. A madeira está muito seca nessa temporada. Não chove, chove muito pouco e o calor é intenso. Então, qualquer fagulhazinha nesse material combustível, inicia-se um fogo, que passa a ser um incêndio fora de controle, e aí ele propaga e se relaxa muito rápido. É coisa de 5, 6 minutos, todo aquele ambiente estava totalmente tomado. O incêndio aconteceu por volta das 2 horas da tarde. Trabalhadores aqui da Marina do Davi foram até o local tentar combater o fogo, mas conseguiram apenas salvar 4 embarcações e uma outra teve perda total. A gente estava aqui conversando aqui na cooperativa e ainda vimos aquela fumaça alta. Ainda vimos logo que era fogo, né? Aí nós corrimos para lá, que as nossas lanchas são rápidas, aí embarquemos na embarcação aqui da cooperativa e fomos lá. Chegamos lá e o fogo já estava muito alto. Aí, só que poucos lá tiveram a coragem que nós tivemos, né? De chegar lá e cortar as cordas mesmo do barco, estava muito forte. Ninguém estava na casa no momento do incêndio. Apesar dos estragos, ninguém se feriu. E uma área de mata pegou fogo hoje à tarde na Avenida das Torres, zona leste da capital, próximo a uma subestação de energia elétrica. As chamas foram controladas pelo corpo de bombeiros. Dois carros foram usados para conter o fogo. Ninguém se feriu, mas a fumaça prejudicou o tráfego de veículos na área. Este ano, mais de 60 focos de queimadas já foram registrados aqui na capital. No próximo bloco, o prazo para registro de candidaturas no TRE termina amanhã. E ainda, pacientes denunciam falta de equipamentos, leitos e até ambulâncias em hospitais públicos de Manaus. Até daqui a pouco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho